E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O decano do Supremo, Celso de Mello, vai decidir essa parada toda amanhã de uma vez. Agora, eu fiquei muito impressionado com a nota da Advocacia Geral da União, que atribui ao Morena Franco um condão de garantir a ordem constitucional que estaria sendo quebrada se ele não ocupasse o Ministério, além do mais, uma invasão de poderes. Aí eu me lembrei de uma coisa que ninguém está se lembrando aí. Sabe como eu conheci o Morena Franco? O Morena Franco era candidato do PDS ao governo do Rio em 82 contra o Brizola. E eu trabalhava no Jornal do Brasil na época e nós fizemos uma grande denúncia que teve enorme repercussão internacional. Estava havendo um esquema, um maior escândalo de fraude eleitoral no Brasil, o Proconsult. Era um esquema básico, começo dessa coisa de apuração no computador. Eles tiravam os votos necessários para o Morena ganhar do Brizola e substituíam alguns votos nulos e brancos. Era um esquema chamado Delta, montado por um militar. Era um esquema que foi montado pelos militares da ditadura e pelos bicheiros, inclusive Anísio, montado ali no campo de São Cristóvão. Acontece que o Jornal do Brasil fez uma apuração paralela e o Brizola também. O César Maia, assessor do Brizola, fez uma apuração paralela. No fim foi tudo denunciado e tudo veio por água abaixo. E o Brizola ganhou a eleição, tomou posse e governou. Depois o Morena também. Mas eu estava me lembrando disso para chamar a sua atenção para o protagonista dessa grande fraude eleitoral, sendo considerada agora a salvação da República, da República do Temer, que tem se demonstrado um especialista em criar confusão para ele mesmo. No caso, não se sabe porque tanto ele quer blindar, que é o que ele quer mesmo, blindar o Moreira Franco do Sérgio Moro. Agora, o Moreira Franco é sogro do Rodrigo Maia, depois de ter sido genro do Amaral Peixoto, e genro que era, por sua vez, genro do Getúlio Vargas. E o Rodrigo Maia é filho do César Maia, aquele que ajudou a denunciar a fraude da qual o Moreira Franco seria beneficiário. A história, realmente, a deusa Clio é muito irônica, porque ontem o menino Rodrigo Maia se livrou de fazer uma das coisas mais absurdas da história do Brasil, que era se antecipar a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral com uma lei levada com urgência à votação, com grande maioria na Câmara, que tornava o crime de partido em eleições, manipulação do dia da eleição, simplesmente sem pena. Agora, parece que ele teve pena da própria biografia e recuou. Mas esse é um assunto que ainda vai dar panos para as mangas. Nós voltamos aqui na terça-feira, direto ao assunto. Inté!